Olá, como vai? Preparado ou preparada para a aula de hoje? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre argumentos e contra-argumentos. Entender o que são argumentos e contra-argumentos é fundamental para praticar a argumentação em um texto ou em uma fala. A prática da argumentação é o que indica se alguém conhece bem a língua, sabe usá-la adequadamente e tem competência para convencer alguém sobre alguma coisa a partir de um discurso próprio. Só por isso você já entendeu a importância de saber argumentar, não é? Mas o que eu fiz agora mesmo foi praticar a argumentação com você. Veja só, mostrei para que serve o argumento, como ele pode ser utilizado e as vantagens de saber empregá-lo. Todos somos capazes de argumentar e de contra-argumentar, que é uma forma de entabular uma conversa, apresentar pontos de vista diferentes e conseguir debater uma ideia de forma clara, amigável, madura. Imagine que mamãe ofereceu chá de boldo para o filho e ele nem quis experimentar. Isso não é argumento, isso é birra. Não querem pranto, não dá, não é? Argumentar significa se comunicar com respeito. Agora, tem um argumento lógico aí? Mostre o posicionamento do filho sem necessidade de nhenhenhen. Agora, se a mãe respondesse, pronto. Contra-argumentação, lógica. Ela nem precisou entrar naquele famoso toma, eu tenho que tomar. Foi direto ao ponto. É amargo, mas foi feito para tratar a sua dor de estômago. Agora é com o filho. Ou toma o chá amargo, ou aguenta a dor e espera ela passar. Argumentar e contra-argumentar é uma arte. Por meio dessa prática, podemos nos posicionar criticamente a respeito de qualquer assunto. Não gosto de boldo porque é amargo. Ok. A partir dos argumentos e dos contra-argumentos, podemos identificar e avaliar opiniões. São os elementos que causam esse amargor e agem de forma terapêutica no tratamento das dores estomacais. Ok. E, claro, o filho só poderia argumentar que não gosta de boldo porque é amargo. E a mãe só poderia contra-argumentar que, exatamente por ser amargo, é que o boldo tem propriedades calmantes contra a má digestão, se tiverem pleno conhecimento dessas informações, claro. Óbvio. Se não tivessem nunca experimentado boldo na vida, se nem soubessem que boldo é uma planta, como poderiam emitir qualquer opinião? Conhecimento do objeto de análise é fundamental. Na língua portuguesa, a arte de argumentar e contra-argumentar está presente em diversos gêneros textuais. Comprou um produto e não ficou satisfeito? Carta de reclamação. Precisa da aprovação da diretoria da escola para organizar um evento musical no fim do ano? Carta de solicitação. Está criando um texto mostrando as vantagens de morar no campo em relação à cidade? Texto de opinião. Gostou muito de um livro e quer apresentar sua opinião a respeito dos principais pontos positivos da obra? Resenha. Texto expositivo. Quer discutir suas opiniões com outras pessoas? Debate e regrado. No mundo adulto, a argumentação é uma competência essencial. Dissertação, tese, discurso jurídico. Já deu para perceber que, para argumentar, a gente precisa raciocinar, não é? Temos que pensar no assunto, nos argumentos mais relevantes para discuti-lo. Adiantaria falar para a mãe que não quer tomar chá de boldo porque boldo é verde? Ah, é, que bom. Se fosse plantar azul, talvez até desse para vir com essa. Mas o fato de boldo ser verde não tem a mínima relevância para a construção de um argumento sólido. Não que o fato de ser amargo seja uma maravilha, mas, pelo menos, ao afirmar que prefere não tomar o chá porque ele é amargo, o filho demonstra não apreciar esse tipo de sabor. Ok, é um argumento válido. Entendeu tudo sobre argumento e contra-argumento? Então, vamos analisar juntos um texto argumentativo. Em editorial publicado no dia 14 de dezembro de 2020, o jornal O Estado de São Paulo traz as seguintes argumentações em seu texto. Ao expor e potencializar uma série de desafios do Estado em sua tarefa de prover as condições para o desenvolvimento social e econômico do país, a pandemia do novo coronavírus suscitou na sociedade um profícuo debate sobre políticas públicas. Nos últimos meses, surgiram interessantes reflexões e propostas sobre saúde pública, formação e educação das novas gerações, aprimoramento de programas e gastos sociais, caminhos para o reequilíbrio fiscal, entre outros temas. Percebe como o texto vai sendo construído de forma lógica, valendo-se de exemplos pinçados da realidade? As mudanças causadas pela Covid-19 foram tão drásticas que a sociedade teve que repensar uma série de atitudes e comportamentos. E o Estado precisou se adequar a essas novas demandas sociais, saúde, educação, trabalho. O texto, obviamente, continua e traz considerações importantes sobre o papel desempenhado pelo governo brasileiro diante de tal situação. Mas só esse trecho já nos mostra como um texto argumentativo vai sendo construído e como suas ideias vão sendo organizadas de modo a induzir o leitor a se convencer de algo ou a deduzir alguma coisa. Então, vamos recapitular. Argumentar é a capacidade de usar o raciocínio para conduzir alguém à indução ou dedução de algo. Convencer pode ser oral ou escrito e requer amplo conhecimento sobre o objeto de análise. Toda a argumentação traz uma opinião. Essa opinião é embasada em elementos sólidos, relevantes, que fundamentam o posicionamento crítico do emissor a respeito do objeto e que deve ser praticada com ética e respeito ao outro. Agora é praticar. Toda vez que você se vir diante de uma situação em que seja importante convencer alguém sobre alguma coisa, lembre-se desta aula, lembre-se destas dicas e seja competente em suas argumentações. Até mais!